e aí será que cabe assim de luz né você vai dormir aí nessa madeira pode dormir no meio é doido olha aqui o mar cara menino olha isso olha a vista não meu filho senta mais cor pela frente não se preocupa com essa gente aqui aqui é só comer para você vai abrir tudo isso aí eu vou abrir bom dia gente se tiver eu não quero e faz mal o cabo ela faz mal olha a sua vista então eu fui naquele hotel lá eu comprei esse dia pode ser vocês duas se conseguir já tá reprovado já tá reprovado não deixa o que fazer não mas deixa eu te falar com essa vista aqui dá pra fazer mil filhas viu dá pra fazer uns mil filhas aqui outra vista tô ligado com a outra vista mais tarde a outra vista de queimar a visão do cabo de noite calma calma que você tá no teste e aí aí vocês que eu pergunto eu não eu tô pronto nasci pronto 24 horas por hora aí pai pô você não pode tomar pré treino não vendo o que tu me deve né tu me deve ver melhor risco e aí você tá inteiro porque eu quero quebra-mola que eu quebra-mola que eu quebra-mola que eu acho que é e o rambu tá pegando agora segura aqui deixa eu abrir pai agora já abri o champa pai pode e aí pai massa né doido em 12 vontade de usar o bicho mas a menina já abriu um champa pai não nunca abriu um champanhe não eu vou comemorar né a felicidade doido esse café do destino também vence sempre não vence não é sem chacolapa porque eu quero saborear o champa pai só como é aqui do homem arranca o papel direitinho todo para jogar né o espírculo fala algo antes aí para a galera só gratidão velho olha nunca imagino o silêncio ó o barulho a gente não consegue ouvir isso em são paulo a natureza árvore e aí só gratidão velho nunca mais que tá lá do seu namoro e tem coisa boa em final de semana hein vai ser nessa visão no nordeste é e aí tu é e aí e aí se o primeiro teste eu não sei o segundo Vou abrir aqui comemoração a vocês, a Toguro pela oportunidade e o quanto eu sou grato de estar aqui. Grato, velho. Levar a mão do Nordeste, Samambaia, custódia para o mundo todo e poder fortalecer vocês aqui. Cada comentário positivo que vem entre a gente, que a gente fica grato, feliz. Isso que motiva a gente gravar vídeo. E eu sou espontântano de todo jeito, meu jeito doido. É vídeo. Meu jeito doido é por vídeo, pessoalmente. Quem me conhecer vai saber. E eu gosto da realidade. O que eu sou por vídeo, eu sou pessoalmente. É verdade, hein? E isso aí é o que é bom, cativar a galera. E seja você. Quando eu vim pra aqui, já teve uma frase criada. Quando eu vim pra aqui. Só que quando eu disse que vinha pra aqui, o cabo disse, tu vai, bicho. Tu é doido, tu vai mesmo. Eu digo, vou, cabo, eu tenho que ir. Eu vim com o cabo que pagou minha passagem. É a oportunidade. Isso, vendei, pagou minha passagem de lá pra São Paulo. Nunca tive de São Paulo, pagou minha passagem. Qual é a frase que você vai deixar? Tu vai sozinha, eu digo, vou, cabo. Sabe por quê? Eu digo, ó, se tiver aquele sonho tão esperado, compadre. Eu espero ninguém. Siga sozinho. Porque se tudo der certo, o mérito será teu. Mas se tudo der errado, a culpa será tua. E eu vim sozinho, deu certo. Deus nos abençoou. E aí, como é que você tá hoje? Com uma imagem dessa? Eu tô é feliz, que nem pinto na merda. Nós dez sabe. Pinto, quando eu já me fico ciscando de felicidade. Como é que é, papai? Com a gratidão, né? Porque eu tô pra cima, pai. Isso pega na luz e quebrar, não tem de pagar, não. Eu falei que ele tava rindo, mas eu tô mentindo. Pra vocês dois abrirem junto. Vocês nunca abrirem, peraí. Peraí. E felicidade. Tira o zóio. Um, dois, três. Meu Deus. Mas também, tem que dar uma lá de novo, mulher. Um brinde à vida, papai. À vida, velho. A felicidade, a gratidão. O quanto o Socrato tá aqui. Pra quem desacreditou, é. Quem tá aqui. Menino, tu tipo eu mesmo. Olha só. Só gratidão. Um padre Toguro. Esse dia eu tô mais forte do que ele esse dia, se Deus quiser. Quero saber uma coisa, pai. Mas onde tu vai dormir? Toguro. Eu sei, não sei você. Eu não sei você. Você sai dormir aqui, aqui embaixo. Você vai dormir aonde? Tá. Você ir de ouro, né? A gente vai dormir sentado, né? Papai tá on. Eu percebi duas coisas. Olha e bonita. Eu já sei duas coisas de você. Não pode tomar pré-treino. Não pode falar da ex. Da ex, pai. Esquece. Esquece, pai. Esquece, pai. Não mexe com fogo, não. Com pouca lenha. Mas quem vive de passado é museu. Seu presente é aqui. Como é a nota? Menino, seu presente tá aqui na sua frente. Quem vive de passado é museu. Deixa isso pra lá. Não tem mais aí, não. É curiosidade só mesmo. Toma um golinho? É não. Que aí você fica com aquele fogo todo de hoje. Pode me amarrar. Pega um algembro, Toguro. Por favor, depois. Eu vou te amarrar, pai. Pode amarrar, Toguro. Amarro os pés, a mão. Vai ficar sem preso? É. Pra vocês duas. E aí? Pode fazer o que quiser com eu. É assim. Não quer essa parte aqui, não. Sério? Só a parte de cima. Pode fazer o que quiser, né? O que você quiser, tá lindo. Eu trouxe você de graça pra você lá. Deixa eu tirar seu chapéu pra não voar lá pra baixo, né? Tu vai dando liberdade pra essas mulheres, pai. Só cuidado. Já falei pra tu ter cuidado, pai. Que peste que me deu aqui dentro, pai. Lembra que isso aqui é um teste, tá? Uhum. Você não vai passar, não, cara. Eu acho que você já vai reprovar hoje. Eu acho, tá. Tem essa blusa que tá fazendo frinão, tô com calor. Primeiro, pai. Tá com calor. Bora tomar banho, pai. Tu é o primeiro, macho. Tomar banho, Toguro. Tô caindo na piscina, né? Tomar mais nada. Só de trocar com ela, tá molhada. Deixa eu tirar. Ei, então é isso aí. Olha lá. Não mexe com a vara curta. Fique mexendo, não mexe. Fique a vara curta, hein? Tá me esfumando de pincel pequeno? Fique falando. Tá fazendo vergonha? Um monte de pessoa dessa aí, assim, que eu tô só pincel pequeno. Você tem vara curta, não tem nem. Tô de não mexer com a vara curta. Ah, entendi. Isso, rapaziada. Só progresso, só coisas boas. Essa vista nossa, esse barulho da natureza. Eu acho que ele vai ser reprovado. Eu acho que ele vai ser reprovado, pai. Só virar a bunda do lado. Eu acho que ele vai ser reprovado. Então, tão vendo ali, não, de quem vai dormir na noite. Vai dormir assim, ó. De comprida aqui, com os pés pra fora. Aqui só é treta. Onde é que você vai dormir? Ele só vem trazer nós. Que foi o que eu vi, sabe? Foi o que eu vi, tem que ir. Entendi. É dois ou um, filho. Alguém vai se lascar. Não, não. Ele quer pra eu. Eita. Aí a madrassada tá no plano mais fraco, né? Que é o meu. Ó quem vai, ó. Ele. Me poupar, dois ou um. Vocês vão escolher. Homem não precisa... Vocês vão escolher. Dois morrem nandestas, Alguém. Quer mais o que ele só vai vir. Eu? Quero mais nada, Alguém. Quero mais nada, pai. Quero mais nada. Tá bom. Vamos lá, o shampoo ainda. Ficando bem, já, Alguém. Galera, eu queria agradecer o Grão do Hotel Guarujá. Vou deixar o WhatsApp da galera aí pra você fazer sua reserva. Quem trouxe isso? Eu. Xandão. Eu acho um estranho. Top. Gostou do Xandão, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.